Salve investidores, mais um vídeo aqui, minha carteira aberta para vocês, meu patrimônio está aqui pessoal, 100.198 reais, lembrando que essas quedas dos últimos dias, a gente pode até dar uma olhadinha aqui como é que está hoje, 121 mil pontos, a bolsa vem caindo muito nos últimos dias, então é natural a oscilação aqui do patrimônio, meu patrimônio chegou a 98 mil reais, não tem muito tempo, e com a minha transferência de hoje, eu transferi mais ou menos aqui 2 mil reais, tinha mais ou menos 2 reais de saldo, então ficou 2 mil e 2 reais, está aqui pronto para investir, e vai ser o tema do nosso vídeo de hoje, a gente vai investir, vamos selecionar os ativos, eu vou entrar aqui no home broker, e a gente vai selecionar os ativos para minha carteira de investimentos, é claro, eu já tenho uma ideia de qual ativo que eu vou comprar, mas eu vou falar também o meu racional, porque que eu estou comprando, mas antes disso pessoal, eu peço aquela sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, e bora para o nosso vídeo de hoje. Dando só uma olhadinha aqui embaixo da minha carteira, para ver como é que estão as coisas por aqui, realmente caiu a rentabilidade, hoje eu estou com uma rentabilidade aqui de 17,5%, minha rentabilidade era muito maior que isso, lembrando que essa rentabilidade aqui é em relação aos últimos 12 meses, e o comparativo é entre a minha carteira e o CDI, então eu continuo acima do CDI, ganhando do CDI, mas com essa queda, realmente a rentabilidade caiu um pouco, e olhando um pouquinho mais para baixo, eu tenho 73% alocado em ações e 24,3% em fundos imobiliários, atualmente pessoal, eu não tenho reserva de oportunidade, realmente não dá para ficar sem, a gente já viu isso nessas últimas quedas, quem tinha uma reserva de oportunidade, aproveitou bastante essas quedas, comprou bons ativos a bons preços, e quem não tinha, ficou esperando receber o salário para comprar ações, e às vezes pode ser tarde, você vai comprar os ativos e já subiram, você perdeu a oportunidade, eu pretendo já já montar uma nova reserva de oportunidade aqui na minha carteira de investimento, uma outra coisa que eu queria falar com vocês pessoal, aí está aqui em cima, é sobre aluguel de ações, já falei isso várias vezes aqui, precisa procurar dentro da sua corretora aí por aluguel de ações, é só autorizar, a corretora já faz isso tudo automático para você, e não muda nada na sua vida, e vocês podem ver que eu estou com as ações da Taesa aqui, alugadas, eu vou receber o aluguel no dia 13 do 6, é o vencimento desse aluguel, e eu vou receber aqui na verdade R$2,47, só que a corretora desconta aqui R$0,55, na verdade isso eu vou receber R$1,92 do aluguel das minhas 310 ações, isso significa dizer que provavelmente tem gente aí apostando na queda das ações da Taesa, outra ação também que está alugada aqui são as ações do Banco Santander, aqui no dia 1 do 7 eu vou receber R$1,28, e no dia 20 do 6 eu vou receber mais R$2,45 das ações do Banco Santander, que eu vou receber de aluguel do Banco Santander e da Taesa R$5,65, não é muita coisa, mas já ajuda no final das contas. Bom pessoal, eu abri aqui as ações de empresas que eu tenho, e hoje a gente já dá para ver que mais um dia de queda aí na Bolsa de Valores, a gente vê que a Taesa continua caindo, mais um dia de queda para a Taesa, a rentabilidade aqui já vai chegando aí quase 7%, negativo, R$32, R$31, aí eu começo a olhar mais para as ações da Taesa, por enquanto eu vou deixando ela aqui de quarentena. Banco do Brasil continua olhando bastante para a empresa, eu acredito que está no bom preço, BB Seguridade também, inclusive eu tenho uma meta aqui com a BB Seguridade, e já vou adiantando para vocês que eu vou comprar umas ações aqui da BB Seguridade, atingir minha meta de 400 ações da empresa. Olhando um pouquinho mais para baixo, eu vejo também a Copasa no bom preço, a Caixa de Seguridade caiu, quando eu estava ficando com um bom preço, já está subindo aqui novamente no dia de hoje. O Banco Santander também vem caindo bastante, e o que vem me surpreendendo é a Klabin, R$3,98, e está começando a ficar um preço interessante também, a monitorar aqui os preços da Klabin, tá bom pessoal? Quanto aos fundos imobiliários, a gente já vê aqui o HGLG caindo um pouquinho, uma rentabilidade negativa de 0,52%. O HGLG, eu já tinha falado antes que ele vinha pegando ali cerca de R$0,03 da sua reserva, conseguir manter o patamar de pagar R$1,10 para os seus cotistas, e que uma hora isso pode acabar. Não tem como ele ficar pegando da reserva todo mês R$0,03 para continuar pagando R$1,10, ele vai ter que fazer algum giro de carteira, o que é normal, isso se chama gestão ativo. Já o CPTS11 também está caindo bastante aqui na minha carteira de investimentos, eu vinha reclamando muito da gestão, mas o último relatório do fundo, eu acabei analisando bastante, vi que a alavancagem do fundo acabou diminuindo. Estou monitorando esse fundo imobiliário, por enquanto deixo ele aqui na minha carteira. O LVBI11 estava mais barato, aumentou um pouquinho. O XP LG11, o mercado vem batendo no fundo. O KNSC11 é um fundo também que eu estou sempre de olho, mas eu só compro fundo de papel com P sobre VP abaixo de 1. O XP ML11 até deu uma queda nos últimos dias, mas na minha opinião ainda está bastante caro. E o MXRF11 também está mais caro do que eu gostaria de pagar, porém o MXRF11 não vai demorar muito, vamos ter aí uma subscrição desse fundo. Eles querem arrecadar mais ou menos R$800 milhões nessa nova subscrição do fundo, mas a gente sempre fica preocupado com a XP, porque ela costuma taxas muito altas nas subscrições, que acaba às vezes irritando bastante os cotistas. Inclusive eu. Quem gosta do fundo já é bom ir guardando um dinheirinho, de repente, para comprar mais cotas na subscrição. Então, pessoal, eu decidi comprar aqui o Banco do Brasil hoje. Eu continuo achando que a R$27,26 está em um bom preço, dado o seu PL, preço sobre lucro. Já falei para vocês algumas vezes que abaixo de R$30, eu continuo achando que o Banco do Brasil está em um bom preço. E a gente pode olhar também o MDI, que é o Mapa do Dividendo Inteligente. Então, vejam que o Banco do Brasil está com o Dividendo aqui ainda em aberto, com data compro dia 13 e dia 11 de junho. Então, é o pagamento ainda dentro desse mês de junho. Se juntar aqui tudo, dá mais ou menos R$0,58, R$0,60 de dividendos. Então, eu estou aumentando o meu Dividendo para dentro desse mês ainda de junho. Outra ação que eu vou comprar também, pessoal, é a Copasa. A Copasa, eu estou comprando ali o meu preço teto na R$22, R$21. Abaixo disso, estou comprando. A Copasa é uma empresa que paga de forma trimestral. E se a gente olhar aqui também para o histórico de anúncios de dividendos da Copasa, por exemplo, em 2023, a Copasa anunciou um dividendo em junho, dia 21 de junho. Se a gente olhar aqui um pouquinho mais para trás, em 2022, também fez um anúncio em junho. Se a gente olhar aqui em 2021, a Copasa também fez um anúncio em junho. Então, eu acredito que a Copasa esteja muito próxima de anunciar um dividendo. Por isso que eu estou aportando na Copasa, também já pensando em um dividendo inteligente. E a BB Seguridade, também já vinha comprando há bastante tempo. Apesar dela ter subido no dia de hoje, também não acho que está caro. Abaixo de R$34, R$33, estou comprando também a BB Seguridade. Provavelmente, ela vai anunciar dividendos lá em agosto para pagar no mês de agosto. Ela tem forte recorrência nisso. Então, estou esperando esse dividendo lá em agosto. E também estou esperando um dividendo próximo disso aqui, pessoal. R$1,60, R$1,70. Vou comprar poucas ações da BB Seguridade, mas para bater minha meta de chegar aí às 400 ações da empresa. Bom, pessoal, eu estou com o Home Broker aqui aberto. Eu já botei aqui as ações do Banco do Brasil, que está num preço aqui de R$27,24, mais ou menos. R$27,24. Olhando aqui o livro de ofertas, estou vendo que muita gente está comprando por R$27,24, R$27,23. Muita gente quer vender mais caro. R$27,26, R$27,27. Eu vou botar aqui uma ordem, pessoal, para ver se eu consigo comprar as ações do Banco do Brasil rápido, por R$27,24. E eu vou subir aqui, vou tentar comprar quantas ações. Eu programei mais ou menos, eu quero comprar mais ou menos 30 ações. Então, pessoal, tudo certo. Só vou clicar aqui em comprar, digitar minha senha, e ordem do Banco do Brasil enviada. Vamos aguardar para ver se a gente compra, tá bom? Bom, pessoal, e outra empresa que eu quero comprar é a Copasa. Já coloquei o ticket da empresa aqui. Estou vendo aqui que o preço dela está girando aqui em torno de R$20,26. Eu vou fazer o seguinte, eu estou vendo aqui que a gente está comprando a Copasa aqui por R$20,23. Então, vou botar uma ordem aqui de R$20,23 também, para ver se consigo comprar rápido. Eu vou botar aqui 30 ações também e vou enviar a ordem. Ordem enviada, né? Então, vamos para a nossa próxima compra, pessoal. BBSE3. Nossa próxima compra é a BB Seguridade, que está subindo aí na data de hoje. Eu vou comprar apenas poucas ações, né? Vou comprar umas 4 ações só para bater a minha meta de chegar aí às 400 ações da empresa. Muita gente está comprando aqui a R$32,75. R$32,75 também, né? Só para ver se consigo comprar o mais rápido possível e chegar aí à minha meta. E pronto, mais uma ordem aí enviada. Agora vamos só esperar para ver se elas vão ser executadas. E aí, pessoal, só para a gente conferir, né? Estou entrando aqui na minha nota de corretagem. Já estou vendo aqui que eu não consegui comprar a Copasa, tá bom? Alguma coisa aconteceu com a Copasa. Vou entrar aqui para a gente dar uma olhada na ordem de corretagem. E vejam, consegui comprar a BB Seguridade. Também consegui comprar o Banco do Brasil. Tudo ok, mas a Copasa teve algum problema. Vou ter que dar uma verificada rapidamente aqui para ver o que aconteceu. E eu vim aqui em minhas ordens, pessoal, e já percebi que a Copasa eu não consegui comprar. Realmente, ela não foi executada a R$20,23. Provavelmente, o preço da Copasa subiu, né? E aí, minha ordem não foi executada. Dá uma olhada aqui. Realmente, foi isso que aconteceu. O preço da Copasa subiu. Foi para R$20,28. Eu não consegui comprar a empresa, tá? A ordem ficou travada lá nos R$20,23. Então, o que eu vou fazer? Vou cancelar aquela ordem na minha corretora. Então, pessoal, no dia de hoje, né? Eu comprei só a BB Seguridade. E também comprei o Banco do Brasil. No total, eu gastei aqui R$948,20. Ainda estou com um saldozinho legal lá. Mais de R$1.000. Vou monitorando como vai estar o preço das ações da Copasa, tá bom? Meu vídeo vai ficando por aqui. Desejo a todos bons investimentos e fui! A gente criamos o programa de membro aqui do canal. A proposta é o Membro Vamos Juntos, onde a gente vai seguir firme na caminhada dos investimentos juntos. Talvez o programa de membro mais barato aqui do YouTube. Apenas R$7,99. Bem baratinho. Você vai ter direito a selos de fidelidade, acesso antecipado a novos vídeos, prioridade na resposta dos seus comentários, anilha com projeções, preço teto, das ações, selos exclusivos para membro e também um chat exclusivo lá no Telegram. Dividido em subgrupos, ações, fundos imobiliários e renda fixa. Muito bacana. Vamos seguir juntos.